Outubro, um mês especial para a SP Rio+. Comemoramos, neste mês, 10 anos de atividades. Uma trajetória que nós vamos trazer aqui algumas entrevistas especiais. Claro que marcam este período e também dão start a um novo período em que, claro, todos nós esperamos ser muito melhor. Não só para a SP Rio, mas como para todo o nosso país. Hoje, lembro a todos vocês, respeitando sim todos os protocolos sanitários de distanciamento e tudo mais, nós temos o prazer de receber o senhor Johnny Oliveira, secretário da Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo da cidade de Caçapapa. Nosso Vale do Paraíba já ficou bem claro que tem sim a vocação de ser e fazer a diferença sempre no cenário nacional. Johnny, muito obrigado, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Como eu falei, aí um mês muito especial para a gente e você podendo especialmente nos dar essa entrevista a respeito de um momento, claro, muito delicado para todo o nosso país. Como todo o nosso país, Caçapapa também enfrenta essa, esperamos, não é? Saída de pandemia com, aí, muita atividade, muito trabalho e, claro, sempre muitas perspectivas. Rapidamente, aí, como foi passar por esta tempestade e qual é a previsão para os novos tempos, se Deus quiser, sem doenças. Olá, Glauco Turzi, aos ouvintes da Rádio SP Rio Mais, aos telespectadores que estão nos assistindo. É uma honra, uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês, cumprimentar pelos 10 anos da rádio. E, Caçapapa, né, o Brasil viveu nos últimos anos, antes da pandemia, de 2014 até meados de 2017, uma crise econômica muito forte, recessão, crescimento negativo do PIB, famílias endividadas, desemprego. Isso, aí, afetou muito os municípios, o poder público, por conta da atividade econômica. Quando ela cai, ela afeta diretamente o poder de arrecadação, principalmente dos municípios, que é onde está a maioria dos serviços públicos prestados à população. Na hora que a gente está começando a se recuperar, começando a ter indicadores aí de recuperação da atividade econômica, vem pandemia mundial do coronavírus. Uma situação que, pelo menos a minha geração, acredito que a sua, também nunca imaginou passar. Todo mundo dentro de casa, setores da indústria que literalmente desligaram a chave. Por exemplo, automobilística, que chegou a ter 99% de queda de produção de veículos de abril do ano passado, comparado ao março do ano passado. É um momento muito difícil. O que a gente espera? O trabalho lá em Caçapapa tem sido muito duro. A gente assumiu aí no começo a gestão, no começo desse ano, em janeiro. A gente tem feito toda a lição de casa, do ponto de vista da despesa pública, reduzindo o custo da máquina pública. A perspectiva, acredito que tem que ser boa, até porque a atividade econômica, ela cresce historicamente, a economia brasileira, ela cresce por ciclos econômicos. Depois da baixa, naturalmente, vem a alta. Então, a gente espera que as coisas, com a vacinação aumentando, as coisas voltando ao normal, a atividade econômica aí se recupere, e os municípios, os estados e a federação também consigam aí dar todo o sinal de recuperação e prestar o melhor serviço para a população. Pois é, ô Johnny, olha, todo mundo, nós todos sabemos também, há males que vêm para bem, como diziam já os antigos. Com essa situação, claro que ninguém queria, de pandemia, a situação econômica que acabou se agravando, forçou um outro lado. Ah, tanto a administração pública, como todos nós, particularmente, nos reinventarmos. Isso daí, particularmente no que tange, no que diz respeito à administração pública, tem mais significado ainda, porque ela tem uma amplitude, uma abrangência muito maior no que diz respeito ao bem-estar da população. Isso aconteceu em Caçapava também, não é? Dentro de, como você falou, enxugamos os custos de máquina pública e tudo mais, mas também criar possibilidades, projetos e novos momentos para esta retomada também. Isso aconteceu também em Caçapava, porque daqui a pouco a gente parece que vai dar uma ótima notícia para o público aí. Mas, em termos gerais, foi assim. As administrações públicas, e particularmente Caçapava, teve que se reinventar também? Muito. Acredito que, né, a gente assumiu, como eu disse aqui no começo do ano, município com quase 100 milhões de reais de dívida, são dívidas de longo prazo, mas Caçapava hoje deve cerca de 100 milhões de reais, frutos de financiamentos feitos no passado, precatórios, enfim, uma situação difícil. E na crise, nesses momentos, como eu falei, de crise econômica, depois pandemia, você tem dois perfis de gestores. Você tem o que chora, o que lamenta o tempo inteiro, que vai esperar melhorar para fazer alguma coisa. Verdade. E você tem o gestor criativo, que vende o lenço para aquele que está chorando. Esse é o perfil da nossa gestão, da prefeita Petra em Caçapava, pode ser criativo. Nós temos lá criado várias políticas públicas, nesse sentido de criatividade. Não tem recurso, vamos ser criativos, vamos atrás, vamos no governo do Estado, em Brasília, emenda parlamentar, enfim, ser criativo também com políticas públicas que não custem muito, não onerem muito o orçamento. A gente tem feito bastante isso. Uma das iniciativas é o que a gente vai conversar, que é o Mais Leite Caçapava, apoio ao produtor de leite, ao agro de Caçapava. Então tem que ser criativo nesses momentos como a gente está vivendo agora. Então já vamos direto para isso, senão a gente mata todo mundo de curiosidade aqui, não é, Johnny? Exatamente isso aí. Adorei essa história de Mais Leite. Eu falo essa história porque realmente ele tem uma história e vem aí ratificar exatamente esse ponto. A necessidade é a mãe da invenção. Agora, dentro do poder público, principalmente a sua secretaria aí, tem uma responsabilidade muito grande para que isso seja feito de uma forma correta e outra coisa também, adequada a uma realidade da região em que ela se aplica. O que é esse programa Mais Leite? Porque vocês não fizeram por acaso. Caçapava tem condição de fazer isso muito bom. O que é e como vai funcionar esse programa Mais Leite? Ô Glauco, a atividade leiteira, produção de leite, é uma das principais atividades econômicas do setor rural de Caçapava, da nossa região. Então, o que a gente fez, está procurando fazer, criar políticas públicas para incentivar o produtor de leite. A nossa região é uma região muito industrializada, tem muita indústria. E até natural que se priorize também questões relacionadas a esse tema, mas o agro vem salvando a economia brasileira já faz bastante tempo. Bastante tempo. O ano passado... Historicamente, talvez, a gente possa falar. Historicamente, principalmente nos últimos anos. O ano passado, enquanto o Brasil cresceu negativo 4,1% do PIB, o agro cresceu 2%. Representa quase 27% do PIB brasileiro, vem do agro, e o 27% é da porteira para dentro, da produção. Se for contar a porteira para fora, o número é bem maior, gera emprego, gera renda. Então, o que a gente tem procurado fazer lá em Caçapava é realmente aportar a política pública nesse setor. O Mais Leite é um programa de assistência técnica para o produtor de leite do município, veterinários, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, os estagiários vão estar a campo ajudando o produtor. Por exemplo, a alimentação representa 60% do custo de produção de leite. Então, essa equipe técnica vai estar lá junto ao produtor, mostrando para ele como que se produz melhor, de maneira mais eficiente, baixando o custo. Então, na questão de alimentação, na questão de sanidade, na questão de qualidade de leite, na questão de amostragem, tirar a amostra de solo para poder corrigir o solo, orientar o produtor, a corrigir melhor o solo para ter uma produtividade maior de milho, de capim, de todos os volumosos que são utilizados na alimentação do rebanho, das vacas. Então, é um programa realmente com o objetivo de gerar renda no campo e também de diminuir o êxito rural. E também de gerar continuidade na atividade leiteira, porque hoje os pais estão ficando mais velhos, os filhos não têm muito interesse em dar continuidade na atividade, isso gera um problema. Não tem dúvida. De uma hora, vai acabar. Então, a gente quer estimular o setor de leite, o setor rural de caçapava para ter todos esses ganhos aí para o município. Então, num primeiro instante, na verdade, o grande beneficiário é o produtor. Mas daí a gente não pode esquecer que existe toda uma cadeia beneficiada. Então, dentro, eu acho muito legal porque houve um planejamento para, num primeiro instante, absolutamente importante, dar todo esse subsídio. Então, eu estou falando certo mesmo, o grande beneficiado, num primeiro momento, é o produtor. Mas existe toda uma cadeia que faz parte desse projeto. É por aí? Com certeza. Glauco, a gente incentivando o produtor, a gente fazendo com que ele produza de maneira mais eficiente, aumentando a sua produtividade, a gente vai ajudar que ele continue na atividade, que ele amplie a sua atividade, gerando mais emprego, gerando renda no campo, fazendo e cumprindo toda a função social da terra, que é produzir e gerar emprego. Aí a gente vem a um outro ponto, a gente já sabe que toda uma cadeia vai ser beneficiada e como é que foi feita uma seleção, como é que o produtor pode aderir, como é que logisticamente funciona este programa? Glauco, as inscrições, as adesões são permanentes, a nossa equipe técnica da prefeitura visitou cerca de 35 propriedades, dessas, 20 já aceitaram participar num primeiro momento, a gente espera que conforme o programa for avançando, os outros produtores forem vendo que está dando resultado, está funcionando, as adesões vão aumentar, as inscrições, como eu disse, são permanentes, o programa vai ter duração, a gente precisa que ele funcione, que o programa produza resultados, a gente vai acompanhar isso e a gente acredita até porque que a assistência técnica é um dos pilares fundamentais do sucesso da atividade leiteira, isso já é comprovado por experiências aí Brasil afora, então a gente tem certeza absoluta aí que vai ser um sucesso e que vai produzir bons resultados para o município. Pois é Johnny, olha só que interessante, você que está assistindo já deve ter notado, nós já falamos, nós dois ficamos animados com o programa Mais Leite, ele já está funcionando porque até agora nós não falamos, a gente espera e tal, mas ele já está implantado, ele vai ser implantado, como é que é, como ele vai operar, ele tem data de validade para operar, como é que vai ser isso? Ele começa realmente a funcionar na segunda quinzena de outubro, nesse momento a gente está fazendo todos os levantamentos de dados, estatística, toda a questão realmente para poder ir para campo com mais assertividade, então começa a funcionar na segunda quinzena de outubro, provavelmente, e tem duração sem data para acabar, é um apoio permanente e o Mais Leite está dentro de um conjunto de ações que a Prefeitura de Caçapava vai fazer para ajudar o produtor rural, dentro desse pacote de ação mais leite é uma política pública, a gente tem também transporte de calcário para ajudar o produtor, compras da agricultura familiar, enfim, um combo, um conjunto de ações para ajudar o setor rural de Caçapava. Perfeito, perfeito, e nós falamos do setor rural de Caçapava, nós sabemos de boa parte da história, já tivemos o privilégio aqui, o prazer de receber a Prefeita Pétala para falar sobre Caçapava, eu vou abusar de você aqui hoje e vamos fazer aí para este nosso, nossos tempos aí, e também pelos 10 anos da SP Rio+, uma breve linha do tempo, uma historiazinha aí de Caçapava. Caçapava tem sim essa vocação agropecuária, agrícola e tudo mais, mas ela está situada dentro de uma região e dentro de um círculo de cidades eminentemente industriais, o que não quer dizer que Caçapava é exclusivamente rural, Caçapava tem sim uma presença dentro da região tecnológica e industrial, marcante também, só que ela tem o melhor de dois mundos, a parte tecnológica e cosmopolita, mas também a que a leva a ser chamada de cidade simpatia, é isso tudo e como vocês da administração administram isso tudo, porque é uma linha muito tênue que também não pode ser aí corrompida, Como é que é isso? Faz uma breve linha do tempo aí a perspectiva para Caçapava. As perspectivas são as melhores, Caçapava tem o privilégio da localização, da região onde ela se situa, melhores estradas, proximidade de São Paulo, aeroportos, Rio de Janeiro, Serra, litoral, então está dentro de uma região muito importante de desenvolvimento econômico, a atividade industrial é muito importante, também é o melhor emprego, a que paga melhor, a que tem o salário, que tem todos os benefícios, enfim, tem um potencial de arrecadação muito forte para o município, principalmente pelo ICMS, então nós estamos focando muito lá também em trazer novas indústrias para o município, realmente nessa questão econômica, passando a pandemia, o grande desafio dos municípios será a geração de emprego e renda para as suas populações, então a gente está focando muito nisso, tem boas notícias já para serem anunciadas aí no curto prazo, nesse quesito aí de geração de emprego, de renda, de oportunidade de trabalho aí para a população de Caçapava. Olha, eu acho fantástico isso tudo a gente acompanha de muito perto aqui todas as cidades do Vale do Paraíba e na noção desse acompanhamento não existe nenhum privilégio de uma ou de outra. O que se caracteriza, eu quero até me corrija se eu estiver errado, o que caracteriza este pós-pandemia é exatamente a clareza e a seriedade com que as administrações encaram o período que virá, porque não será fácil, nós não vamos iludir, nem dourar a pílula. Como é que essa administração, claro, sei que você já tem planos e tudo mais, vê e encara o recado que tem que ser passado à população, que não vamos nos iludir, os colocou lá. Um recado da administração de Caçapava ao cidadão de Caçapava. Ô Glauco, eu sou muito otimista. Eu hoje estou acumulando duas pastas, sou secretário de Finanças, acumulando a Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo, como secretário de Finanças. É óbvio, pelo momento que a gente está atravessando, é uma visão um pouco pessimista do ponto de vista de finanças públicas, a dificuldade é muito grande, como eu disse aqui, o município tem aí quase 100 milhões em dívida, custeio da máquina é alto, a gente está fazendo todo o exercício lá para colocar a casa em ordem. Agora, o Johnny, como secretário de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo, é esperança, é uma palavra de esperança para a população. Eu acredito muito que as coisas vão melhorar, que as coisas, com o passar do tempo, pandemia passando, vacinação avançando, as coisas naturalmente vão melhorar, a atividade econômica é assim, ela, depois da baixa, vem a alta. Então, a gente espera que realmente isso aconteça, a gente está aí, como eu disse, com investimentos para serem anunciados aí para o município. Então, a palavra é esperança, acredito que as coisas vão melhorar, nós vamos conseguir aí produzir oportunidade de trabalho, emprego, renda, apostar também numa bandeira importante hoje, que é a inovação, colocar a política pública de pé nessa área para estimular a criação e desenvolvimento de startups, toda a parte aí de tecnologia, inovação, fortalecer o comércio, o empreendedorismo, abrir empresa mais rápido, isso aí é todo o conjunto de ações que a gente tem feito lá na Prefeitura de Caçapava para favorecer aí e o ambiente econômico para quem quer investir no município. Fantástico, eu vou incluir um ponto aí que os novos tempos vão requerer cada vez mais, acredito eu, uma sintonia, uma sinergia muito grande entre o poder e a população. Repito, comentava com você aqui um pouco antes da entrevista também, repito aí que as cidades do Vale do Paraíba deram um grande exemplo por meio da maioria de suas administrações neste approach com uma população que em um determinado momento sentiu-se sim muito perdida em meio a toda essa pandemia. Agora, tivemos o prazer de começar hoje com o Johnny Oliveira aqui de Caçapava, a gente vê esta primeiro lugar proatividade que existe por parte da sua administração e também de outras administrações, mas também lembrar que não tem milagre e que é importante que cada um de nós neste momento também faça a sua parte. Nós como população não podemos simplesmente esperar que o poder público faça tudo. Existe um compromisso e a administração que é clara e como você viu vou te falar uma coisa aqui você deu uma risadinha na hora que falou vem bons investimentos aí fiquei com uma vontade louca de perguntar mas eu entendo que é o momento de esperar mas vem boa coisa pra Caçapava e eu dou os parabéns a todos vocês. Muito legal mesmo. Obrigado Glauco o trabalho está sendo realmente incansável lá em Caçapava pela liderança da prefeita Pétola por tudo que ali tem que ter o comandante tem que ter o líder que aponta os caminhos e os secretários vão lá com as suas equipes executando então a gente está muito imbuído disso tanto na parte financeira como na parte de desenvolvimento econômico do município a gente está tem a gente não pode falar até por conta de compliance das empresas mas tem notícia boa já que deve ser anunciada aí no curtíssimo prazo pro município na questão de geração de emprego então acredito que isso é uma notícia dentro de tudo que o país está vivendo é uma notícia muito boa emprego renda pra população está muito animado com isso não tem a menor dúvida não tem a menor dúvida e olha a gente conversava aqui um pouco antes eu vou falar aqui no ar pra ele Johnny você está com uma carga de serviço bem alta e uma responsabilidade enorme também gostei muito de ver essa sua primeira proatividade esse seu bom humor e essa sua garra de fazer com que as coisas aconteçam e vou me permitir uma última colocação já que você também está no turismo aqui a cidade simpatia é conhecida há muito tempo também talvez os mais novos não entendam ou não lembrem como a terra da talhada a maioria nem sabe o que é isso um produto que era de caçapava continua sendo e que ficou um pouco esquecido quem sabe na pasta de turismo isso daí pode ser também uma boa medida aí pros novos tempos de caçapava resgatar algumas coisas que fazem uma diferença muito legal e tem todo um folclore histórico aí não estou te falando mas quem sabe dentro do turismo alguém gosta da ideia porque eu me lembro de pequeno comer aquilo era uma delícia o Glauco muito bem colocado o turismo aí é uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico nessa linha aí de emprego renda desenvolver o campo e a cidade o caçapava tem grandes riquezas a talhada que é super tradicional capital nacional do antigo mobilismo também é o maior produtor de cana pra garapa do estado de São Paulo um dos maiores produtores do Brasil manda cana pra garapa Brasil afora então tem riquezas alambiques então tem grandes riquezas no município tanto na cidade quanto no campo isso aí é uma importante vocação de desenvolvimento econômico que a prefeita já tem várias ações já teve evento aí no museu do automóvel em caçapava sabe várias ações aí sendo construídas com vocação pro turismo então você tem toda a razão precisa ser valorizada a gente tem feito isso lá e a gente espera acredita muito com essa retomada da economia tudo avance não tenha a menor dúvida é isso que todos nós esperamos pra todo o Vale do Paraíba que uma coisa legal a gente pode depois até voltar nesse assunto aí nós temos aí o turismo da fé que tá acontecendo o próprio destination aqui em São José onde empresários se reuniram pra fazer exatamente o turismo ter um posicionamento muito mais vigoroso bom pra todo mundo porque todas as cidades ao redor acabam se beneficiando parabéns a caçapava mas se der pensa no negócio da talhada que eu acho que é uma ótima uma ótima coisa Johnny eu agradeço demais você fazer parte aqui desses 10 anos de SP Rio Mais dando essa esse seu depoimento contem sempre conosco pra essas atividades que realmente fazem toda a diferença aqui no nosso querido Vale do Paraíba parabéns a você leve o nosso abraço a prefeita Pétala a toda a administração e cuidado hein tem bastante coisa pra você fazer cuidado com a saúde também muito obrigado pela sua entrevista muito obrigado Glauco Turzi um prazer muito grande estar aqui com vocês parabenizar mais uma vez pelos 10 anos da rádio SP Rio Mais e sempre que me convidava ser uma honra estar aqui com vocês novamente muito obrigado eu é que agradeço aqui e pra você que nos acompanhou em mais uma entrevista esta é uma das que comemoram aí esses 10 anos de jornada desse veículo que não muda o seu lema primordial conteúdo de verdade de verdade Obrigado.